No último dia 17 de setembro, a Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte votou e aprovou a criação de uma comissão parlamentar de investigação para investigar denúncias de possíveis irregularidades nos processos de concessão de diárias, adiantamentos e ressarcimento de despesas de viagem de servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte. A chamada CPI das Diárias e Adiantamentos foi aprovada por unanimidade e tem 180 dias para apresentar a conclusão dos trabalhos. A comissão de inquérito é formada pelos vereadores Emerson Marinho, mais conhecido como Keno, Marcilene Coelho e Marcelo da Silva. Em entrevista, o prefeito Emival Gomes de Freitas disse estar tranquilo, pois não tem nada a esconder e que a CPI irá esclarecer os fatos, que segundo ele, não tem nenhum tipo de irregularidade. Tenho agido com total naturalidade, entendo que esse realmente é o papel do vereador, é de fiscalizar e que estou aberto, a Prefeitura está aberta para qualquer um, nem só o vereador, qualquer um que está aí no portal da transparência, qualquer cidadão que quiser saber, qualquer dúvida, nós estamos prontos aqui para esclarecer qualquer dúvida que tiver com qualquer um. e agir com toda naturalidade, entendendo que o vereador está fazendo o papel dele e eu também vou fazer o meu papel de esclarecimento. Eu tenho consciência que da minha parte está tudo ok, mas se tiver alguma coisa errada, com alguma coisa, questão de algum funcionário, alguma coisa que estiver errada, também será punido, é bom que faça isso, porque isso esclarecerá dúvidas. Se eles estão com dúvida e querem, então vai nos ajudar sim a fazer um bom trabalho. Segundo alguns vereadores de Porto Alegre do Norte, após a conclusão dos trabalhos, é montada uma outra comissão que pode, inclusive, caçar o mandato do prefeito M. Valfreitas caso as supostas irregularidades sejam provadas. M. Valfreitas